E aí gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre uma atualização que apareceu no nosso aplicativo do YouTube, que dá a possibilidade de fazer transmissão ao vivo utilizando o smartphone. Eu não sei afirmar se essa atualização aparecerá para todos os canais no momento. No nosso caso, apareceu para o software da hora e não apareceu para o professor da hora. Mas é bem provável que logo logo esse recurso estará sendo liberado para todos. Bem, ao entrar no aplicativo e tocar nessa câmera, aparece agora a opção de transmitir ao vivo, que justamente vai permitir a realização de uma live pelo aplicativo do YouTube. Para fazer uma live, é só tocar nessa opção. Posteriormente, você poderá tocar nessa opção para colocar uma descrição e ativar outros parâmetros como bate-papo, ativar restrição de idade, informar se a live terá alguma propaganda e também a parte da monetização. Aqui você poderá colocar um título para a sua live. Vou colocar teste. E depois definir se a mesma será publicada ou não listada. Se definir como não listada, apenas pessoas que têm o link poderá ter acesso a essa live. Após isso, é só tocar em avançar, depois você poderá tirar uma foto para a capa e aí para começar a live, é só tocar em transmitir ao vivo. Na tela de transmissão, você terá acesso ao número de pessoas que estão assistindo a live em tempo real e os comentários. Para terminar a transmissão, é só tocar em encerrar e após fazer uma breve análise de como foi a sua live, é só tocar em concluído. Bem, pelo teste que fizemos com uma internet de 2 MB de upload, a transmissão funcionou perfeitamente. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessa pequena atualização. Deixe seu like, se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Abraços! E aí Obrigado.